Oi, tudo bem? Vídeo de hoje, uma receita deliciosa. Todo mundo aqui nos Estados Unidos já foi ou conhece o Olive Garden. E todo brasileiro que vem do Brasil pra cá, eles vão no Olive Garden. Então se você vai no restaurante, você sempre escuta alguma família brasileira comendo e conversando. E o prato mais famoso é o Fetutine Alfredo e é ele que eu vou fazer hoje pra vocês. Eu vou usar massa fresca, é super fácil de fazer, já fiz. Vou deixar aqui do ladinho e na descrição pra vocês não deixarem de fazer, que fica delicioso com uma massa fresca. A receita é fácil, lembrando que esse não é o verdadeiro Fetutine Alfredo. Porque o molho Alfredo verdadeiro não vai creme, não vai pimenta, não vai alho. Esse é o Fetutine Alfredo do Olive Garden. Dá uma olhadinha. A receita é o Fetutine Alfredo do Barалô do Sabeira. A receita é o Fetuto de определirão de aí, que tem o Fetuto da Amor. sofá até o Fetutine Alfredo do Bom dia para Imaginante sou que ver com essa coisa da Cônia. Do ver A CIDADE NO BRASIL Então aqui temos o Fetutine Alfredo do Olive Garden e o meu com massa fresca. A pimenta desse tá bem pequenininha. Dá uma olhadinha aqui comigo. Se você vê, ele não coloca molho em todo o Fetutine. Só joga o molho por cima depois, então tem umas partes que ficam sem molho nenhum. Mas tem pimenta, creme, molho... E esse. Depois que vai secando, você vê que é basicamente manteiga. E provavelmente eles colocam um pouquinho de trigo também. Eu não quis porque o meu já ficou mais grosso. Ele vai endurecendo, então você vê que é pura manteiga. Mas é saboroso. É saboroso. O sabor é muito bom. Por isso que é o prato mais vendido deles. É muito gostoso mesmo. Agora, vamos ver o meu. Já começou também a endurecer. Aí a manteiga já vai secando. Ele fica mais duro. O molho não fica tão envolvente. Mas pra você ter colocado o macarrão, a pasta, no molho, ele fica todo envolvido. Diferente daquele que quando esfriar, onde não tinha molho, vai ficar mais seco. Só a massa seca não tem graça. Eu joguei um pouquinho mais de pimenta por cima. E... É delicioso. Não tem mais por que ir no Olive Garden. Claro que o Olive Garden é uma experiência, como todo restaurante. Mas aqui, ó. Você já tem o Fetutinho Alfredo, delicioso do Olive Garden, pra você fazer aí na sua casa. Todo prato do Olive Garden vem junto. Esses pãezinhos que são deliciosos. Quando acaba de sair do forno, você corta com a manteiguinha, a salada pra você compartilhar. Então sim, realmente vale a pena você vir com os Estados Unidos e passar no Olive Garden. Porque os pratos são bem cheios. Tem bastante salada. Tem os pãezinhos. É uma experiência deliciosa. Vale muito a pena. Porém, se você não vier, você já tem como fazer o Fetutinho Alfredo, que fica delicioso. Espero que tenham gostado. Que façam, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Até o próximo vídeo e mais receitas pra vocês. Um beijo.